Recebi essa semana uma questão que atravessou o Oceano Atlântico, veio lá do além mar, veio de Portugal, e quem me mandou foi o João Ricardo Antunes, desde já, João Ricardo, muito obrigado. Uma questão acerca de estatística e probabilidade, penso que teremos de usar combinações, e pensou certo, começou bem. No jogo Euromilhões, que eu particularmente não conhecia, afinal de contas sou brasileiro, e por aqui o que faz sucesso é a Mega Sena. São sorteados 5 números e 2 estrelas. No total são 50 bolas com números de 1 a 50, e 12 bolas com estrelas de 1 a 12 que saem no sorteio. Primeiro saem 5 números e depois saem 2 estrelas. Pergunta, se no jogo Euromilhões jogar com 6 números e 3 estrelas, qual a probabilidade de acertar? E ele vai além. Alguma fórmula que possa utilizar de forma consistente para calcular a probabilidade de acerto com outras combinações entre mais números e ou mais estrelas? Muito boa a consulta do João Ricardo, mais uma vez, João, muito obrigado pela generosidade, pela gentileza de trazer esse questionamento até mim. Espero conseguir produzir um vídeo bacana a partir dessa provocação. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro. Esses problemas que envolvem sorteios são, de fato, normalmente problemas que envolvem combinação. Eu tenho, particularmente, um mnemônico, um joguinho de palavras que eu gosto de usar para ajudar as pessoas a saberem diferenciar se um problema é um problema de arranjo ou de combinação. Eu parto de CCAA, assim como vocês estão vendo, para ajudar você a lembrar que se conserva é combinação e se altera é arranjo. O que eu quero dizer com isso? Imagine você que no Euromilhões ou na Mega Sena, não importa, as dezenas 12 e 25 foram sorteadas. A ordem em que essas dezenas forem sorteadas não vai alterar o resultado. Você pode verificar isso rapidamente. Você pode dizer que, num primeiro momento, as dezenas 12 e 25 foram sorteadas nessa ordem. Num segundo momento, as mesmas dezenas, imagine num outro concurso, foram sorteadas na ordem contrária, 25 e 12. Quando você compara o resultado do sorteio, não importa a ordem em que as dezenas foram sorteadas na prática, 12 e 25 ou 25 e 12, conserva o resultado do sorteio. E se isso conserva o resultado, o problema de determinação de quantas formas as dezenas podem ser sorteadas será um problema de combinação. Como é que isso se verifica no caso específico de Euromilhões? Eu aprendi, graças ao João Ricardo, que na Euromilhões vai haver o sorteio de um número seguido do sorteio de uma estrela. Número e estrela. Por que eu estou escrevendo assim imediatamente? Para reforçar para você que, no mundo das probabilidades, no mundo da análise combinatória, na matemática, de maneira geral, toda vez que você usa E, você vai, na construção de uma sentença matemática, substituir esse E por uma multiplicação. Então, vamos supor que eu queira saber de quantas formas diferentes cinco números podem ser sorteados a partir de 50 disponíveis. Eu vou fazer uma combinação desses 50 números tomados 5 a 5. E eu sei que é combinação em função do que eu acabei de compartilhar com vocês, da ideia de que trocar a ordem das dezenas sorteadas conserva o meu agrupamento, e sempre que o agrupamento se conserva, o problema é de combinação. No caso das estrelas, serão sorteadas duas estrelas de um total de 12 disponíveis. Para saber de quantas formas isso vai acontecer, você vai fazer uma combinação de 12 estrelas tomadas duas a duas. E como você vai sortear números e estrelas, você não vai sortear números ou estrelas, você vai multiplicar os resultados que você encontrar ao calcular cada uma dessas combinações. Se você tem familiaridade com análise combinatória, você deve lembrar que para determinar o número total de combinações de 50 elementos tomados 5 a 5, você faz 50 vezes 49, vezes 48, vezes 47, vezes 46, e interrompe no quinto fator o fatorial de 50, dividindo esse produto pelo fatorial de 5. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Em seguida, você vai multiplicar isso aqui pela combinação de 12, 2 a 2, vai pegar 12 e multiplicar por 11, ou seja, expandir o fatorial de 12 só até o segundo fator, e dividir isso aqui pelo fatorial de 2. Simplificações à parte, eu já tenho uma colinha aqui para poder chegar com vocês à conclusão de que esse resultado vai ser igual a 2.118.760, que corresponde ao total de possibilidades de sorteio de 5 dezenas entre as 50 disponíveis, vezes 66, que é o resultado que a gente encontra quando calcula o número de combinações de 12 elementos tomados 2 a 2. Isso vai conduzir você a um resultado um tanto assustador. Você vai chegar comigo à conclusão de que há um total de 139.838.160 possibilidades de resultados para esse sorteio. E, portanto, se você investir o seu rico dinheirinho, se você investir 2,50 euros, o que corresponde ao valor de uma única aposta com 5 números e 2 estrelas, você estará contratando uma chance de ganhar equivalente a 1 sobre 139.838.160. Seria mais ou menos como dizer, olha, estou aqui pensando em um número entre 1 e 140 milhões. Adivinha em que número eu pensei? Você já deve ter percebido que não é tarefa das mais fáceis ganhar com uma única aposta. Por isso, o João sugere, se no euro milhões eu jogar com 6 números e 3 estrelas. Olha só, João, vê se não é interessante o que acontece nesse caso. Eu vou apagar aqui para poder fazer um registro importante, um registro anterior à resposta específica para a pergunta que o João Ricardo me fez. Quando você joga 6 números, João, 6 números, eu vou identificar esses números usando letras, certo? Vamos supor que você tenha escolhido 6 dezenas entre 1 e 50. A dezena A, a dezena B, C, D, E e F. Isso equivale, na verdade, a um conjunto de apostas de 5 números. Por exemplo, uma dessas apostas, que vai valer caso esses sejam os números sorteados e, portanto, vai fazer com que você ganhe, é a aposta que inclui as dezenas A, B, C, D e E. Mas se ao invés de saírem sorteados os números A, B, C, D e E, saírem no sorteio os números A, B, C, D e F, você também ganha. E se saírem os números A, B, C, E e F, você também ganha. Então observe, você tem, na verdade, um conjunto de apostas de 5 números reunido na forma de uma sequência de 6 números. E para saber a quantas apostas de 5 números a sua escolha de 6 números corresponde, você vai ter que fazer uma combinação. Ou seja, é outra combinação. Nós fizemos um ensaio de combinações para determinar o total de possibilidades de realização desse sorteio. Agora, nós estamos fazendo um outro ensaio de combinações para poder determinar a quantas apostas corresponde uma escolha de números maior que 5, assumindo que 5 é sempre o número de dezenas que corresponde a uma única aposta. Pois bem, para saber quantas são as suas apostas, você vai ter que calcular a combinação dessas 6 dezenas que você escolheu tomadas 5 a 5. De quantas formas eu posso reagrupar essas minhas dezenas considerando elas de 5 em 5. E aqui eu vou me aproveitar de um fato importante do mundo da análise combinatória que se chama combinação complementar. Se você tem combinação de 6, 5 a 5, você pode substituir isso aqui sem prejuízo por combinação de 6, 1 a 1. O valor numérico vai ser o mesmo porque a soma 5 mais 1 dá 6. Isso vale sempre no mundo das combinações. Combinação de 6, 1 a 1 vai ficar 6 em cima, 1 embaixo vai ficar simplesmente 6. O que significa que quando você aposta 6 números, na verdade você está realizando 6 apostas de 5 números. E um raciocínio semelhante vai valer no caso das estrelas. Se você escolher 3 estrelas ou 3 números correspondentes a 3 estrelas, vamos supor que essas estrelas estejam identificadas por x, y e z. Como serão sorteadas 2 estrelas? Caso essas estrelas correspondam aos números x e y, você ganhou. Caso correspondam aos números x e z, você ganhou também. Então você percebe que, na verdade, escolher 3 estrelas equivale a escolher um certo número de combinações dessas 3 estrelas tomadas 2 a 2. Combinação de 3, 2 a 2 vai indicar o número de formas em que eu posso reunir as minhas 3 estrelas de 2 em 2. E em qualquer uma dessas reuniões eu vou ganhar. Combinação de 3, 2 a 2, você já aprendeu. Pode, sem prejuízo, ser substituída por combinação de 3, 1 a 1, dentro do mesmo princípio das combinações complementares, 2 mais 1 dá 3. E você chega à conclusão de que o resultado aqui é igual a 3. E, portanto, nesse caso, se você apostar 6 números e, em seguida, 3 estrelas, você terá 6 apostas de 5 dezenas ao escolher esses 6 números e 3 apostas de 2 estrelas ao escolher essas 3 estrelas. O que, na prática, considerando que você escolheu 6 números e 3 estrelas, resulta em um total de apostas equivalente a 6 vezes 3. Na prática, escolher 6 números e 3 estrelas equivale a realizar 18 apostas. Equivale a preencher 18 cartões, de modo a combinar os 6 números de 5 em 5, as 3 estrelas de 2 em 2. E, aliás, não é à toa que se você escolher 6 números e 3 estrelas, considerando que cada uma dessas apostas aqui custa o equivalente a 2,50 euros, você vai gastar, nesse caso, o equivalente a 45 euros. Afinal de contas, você não vai ter desconto para estar realizando mais apostas e, consequentemente, aumentando a sua chance de ganhar. Tá, Gustavo, mas e qual é a minha chance de ganhar se eu apostar 6 números e 3 estrelas? Muito simples. Você lembra qual era a sua chance de ganhar quando você apostava só 5 números e 2 estrelas? Eu ajudo a lembrar. Era de 1 em 139 milhões, 838 mil, 160. No momento, meu amigo João Ricardo, em que você resolve escolher 6 números e 3 estrelas, você está fazendo o equivalente a 18 apostas e, portanto, o numerador dessa fração aqui não é mais 1. O numerador dessa fração, nesse momento, passou a ser igual a 18. E se você fizer essa conta aqui, você vai chegar à conclusão de qual é o tamanho da sua chance. Facilitando a sua vida com a minha colinha, a sua chance de ganhar, de ficar milionário na Euro Milhões, é de aproximadamente 1 em 7.768.787. Endereçando rapidamente a sua dúvida adicional, se você quiser saber genericamente como calcular a sua probabilidade de sair vencedor, considerando x números e y estrelas. Para saber a quantas apostas equivale a marcação de x números, você vai ter que calcular a combinação desses x números tomados 5 a 5. Para saber a quantas apostas corresponde à escolha de y estrelas, você vai precisar de uma combinação de y estrelas tomadas 2 a 2. Para saber o total de apostas, você vai precisar determinar o produto da combinação de x 5 a 5 pela combinação de y 2 a 2. E para saber a probabilidade, ou seja, a sua chance de ganhar nessas condições, você vai multiplicar a combinação de x 5 a 5 pela combinação de y 2 a 2 e dividir isso aqui por 139.838.160. Não esquecendo que o valor que você vai precisar investir depende do total de apostas. Você vai ter que multiplicar esse produto de combinações por 2,50 euros para saber o tamanho do seu investimento. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se você gostou, por favor, não vá embora sem deixar o seu recado nos comentários. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se você assistiu até aqui, muito obrigado.